observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Do senhor Marco Antônio, S.C.C. Castelo Branco, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codenge, encaminhando cópia do relatório de gestão de 2018 desta companhia, publicado no Diário Legislativo, de 21 de 3 de 2019. E-mail de cidadão recebido pelo Fale com as comissões, encaminhado à Comissão de Desenvolvimento Econômico, relatando a quantidade de empresas que têm deixado Minas Gerais por causa da alta carga tributária. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 456, de 2019, em turno único de autoria do deputado... Duarte Bechir. Em votação, o requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando o voto contrário da nossa deputada, Laura Serrano. Senhor presidente, apenas uma rápida... Senhor presidente, uma rápida declaração de voto. É, de fato, que, no caso da economista, nossa colega deputada e colega economista, sou economista também, e esse conselho é exatamente o conselho profissional que nos abarca profissionalmente a ambos. Eu me somei aqui a esse voto de congratulações, não sei as razões, mas compreendo, da nossa colega Laura Serrano, mas essa questão dos conselhos profissionais é uma questão, presidente, que eu queria apenas, só registrar, não quero fazer essa discussão aqui, é uma questão que ainda demanda uma discussão maior por parte da sociedade brasileira, porque os conselhos, ao contrário do que muitos pensam, não é uma espécie de um sindicato, uma categoria. O conselho, ele representa a sociedade. Quando se exige uma fiscalização do exercício profissional de um médico, o conselho vai proteger a sociedade de um falso médico. Quando se exige a fiscalização da engenharia, não é para proteger o mercado de trabalho do engenheiro, é para proteger a sociedade de alguém que não é habilitado. Quem representa a categoria é o sindicato. A sociedade é representada no conselho, por isso que ele é uma autarquia. E a maioria dos conselhos, até porque a eleição é feita pelos membros daquele segmento profissional, ele acaba deturpando muito a sua função, que é muito mais da sociedade do que da categoria que o elege. Então, essa questão dos conselhos, eu quero aqui deixar claro que eu não estou fazendo uma discussão sobre o nosso querido Corecon, MG, cuja diretoria, ora, se impossa, e eu me somei aqui aos cumprimentos, mas me somo também às pessoas que, ao lado dessa manifestação de júbilo, me somo também àquelas que têm uma preocupação conceitual a respeito do papel dos conselhos, a questão do financiamento dos conselhos, a questão das leis de responsabilidade fiscal dos conselhos, que são órgãos públicos, mas, sobretudo, essa contradição que existe, a sua eleição ser corporativa e a sua missão ser da sociedade. Essa contradição, ela tem levado a uma postura dos conselhos extremamente discutíveis em muitos momentos. Então, eu quero aqui me somar ao deputado Bechir, lamentavelmente não sou coautor, mas o cumprimento pela iniciativa, mas também não deixando de fazer esse registro, mesmo sem saber as razões que levaram ao posicionamento da nossa colega economista e da nossa colega deputada estadual. Mas eu quero dizer que é um júbilo junto com uma manifestação de uma lacuna conceitual para ser discutido, não aqui, mas também e, sobretudo, nas esferas federais. Para declarar o voto, senhor presidente? Com a palavra, para a declaração de voto, deputada Laura Serrano. Só para reiterar a minha posição de que todos os requerimentos que forem votos de congratulações, homenagens, até por orientação partidária, o meu voto será sempre o contrário, pensando na questão da economia de recursos públicos e que, talvez, a gente devesse, inclusive, focar a atividade legislativa em outros pontos que poderiam gerar mais resultado para a sociedade. Então, não tem a ver com o mérito da proposta em si, apesar que eu concordo, sim, que é necessário a gente rever essa questão conceitual dos conselhos e, inclusive, uma revisão mesmo, um debate em cima disso para avaliar o real papel, o benefício que é gerado, de fato, ou não. Obrigada. Passa-se a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Requerimentos para a votação. Requerimento de comissão 883, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve, nos termos do artigo 103, inciso 3º, aline a C, do Regimento Interno, seja reformulado o voto de congratulações com o SEBRAE-MG pelos seus 25 anos de criação da Escola de Formação Gerencial, em nome do senhor presidente, senhor Roberto Simões, ao secretário-executivo, senhor João Cruz, e à diretora-geral, a senhora Fabiana Ribeiro de Pinho. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao SEBRAE-MG na Avenida Barão Homem de Melo, 329, Nova Granada, Belo Horizonte, MG. CEP 30431-285, e à Escola de Formação Gerencial, na Rua Maria, Macedo 998, 9 Granada, CEP 30431-265, sala de comissões, 25 de março de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento de comissão 883-2019, e aqueles, os deputados que aprovam, e a deputada que eu aprovo, permaneça como se encontram, aprovado, registrado, voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento em comissão número 877-2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, a realização de audiência pública para avaliação das atividades do circuito turístico do Estado de Minas Gerais, inclusive sob o aspecto econômico. Deputado Glecon Franco, sala de comissões, 21 de março de 2019, em votação, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão 788-2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea E, do regimento interno, seja encaminhado ao vice-presidente de investimentos e controladoria, do M. Dias Branco, em Eusébio, Ceará, pedido de informações sobre a construção do Parque Fabril da M. Dias Branco, no município de Juiz de Fora, especificando, letra A, como andam os protocolos de intenções assinados com o Estado de Minas Gerais e com a cidade de Juiz de Fora, B, como as empresas M. Dias Branco ainda têm interesse, se a empresa M. Dias Branco tem interesse na instalação da fábrica em Juiz de Fora, e, se tiver, qual o motivo do atraso para a validação do investimento, se, caso a empresa tenha desistido de cumprir o papel, construir o Parque Fabril em Juiz de Fora, solicito que seja informado o motivo. Sala de Comissões, 21 de março de 2019, deputado Noraldino Júnior, em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça o como se encontram, aprovado. Requerimento de Comissão, 7, 8, 6 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e Ensino Superior em Belo Horizonte, pedido de informação sobre o processo de instalação do Parque Fabril, da M. Dias Branco, no município de Juiz de Fora, especificamente a respeito do cumprimento do protocolo de intenções firmado entre o Estado de Minas Gerais e a empresa no ano de 2014, bem como se a M. Dias Branco mantém o planejamento de construir uma unidade industrial na cidade de Juiz de Fora, sala de comissões, 21 de março de 2019, deputado Noraldino Júnior. Deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a palavra para a condução dos trabalhos, para o deputado Virgílio, para que V. Exª possa encaminhar o requerimento de minha autoria. Obrigado, presidente Tiago Cota. Passo a leitura. Requerimento de comissão, 918, barro de 2019, sentindo o senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve aqui a V. Exª nos termos do artigo 100, inciso 5º, combinado com o artigo 128 do entendimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Água Precuária e Água Indústria para debater a importância do cavalo manga larga machador para a economia mineira, sala de reuniões 25 de março de 2019, deputado Tiago Cota. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e deputadas que se forem favoráveis, permaneçam em seus lugares. Aprovado. Devolvo a presidência ao novo deputado, o nosso presidente, deputado Tiago Cota. Agradeço a condução dos trabalhos, deputado Amigo, Virgílio Guimarães, nosso decano nessa casa e nessa comissão. Para continuidade, para recebimento de requerimento em comissão, excelentíssimo senhor, a presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior aprovação, apreciação. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o estágio atual do cooperativismo em Minas Gerais na primeira semana de julho por ocasião das comemorações do Dia Internacional do Cooperativismo. Sala de Comissões, 2 de abril de 2019, deputado Antônio Carlos Valantes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convolve os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.